A Igreja de Jesus cresce, a Igreja do Senhor Jesus avança e conta com jovens fortes, cheios de alegria, de vigor e que estão se reunindo em vários locais para juntos estarem em preparação para o grande congresso estadual da UMA-DEAP. E no último dia 11 de maio, os jovens da Assembleia de Deus de todo o Estado do Amapá se reuniram em vários municípios em preparação ao grande congresso estadual. E a gente vai agora, pois a nossa reportagem foi em um desses locais. Vamos conferir. A Igreja de Jesus Foi realizado no dia 11 de maio o encontrão da UMA-DEAP, a União de Mocidades das Assembleias de Deus do Amapá, com o tema Enraizados, baseado na mensagem de Salmo I. Esse também é o tema do congresso estadual que acontecerá no mês de julho. O encontrão aconteceu em vários locais e municípios do Estado. Em Santana, ele foi realizado na congregação Cenáculo, no bairro Nova Brasília, na congregação Chequinar, na área comercial de Santana, e na congregação Nova Canaã, localizada na rua João Leite Coutinho, do bairro Fonte Nova, e onde a equipe do programa Impacto esteve para acompanhar. E a gente mostra para você os principais momentos desse encontrão. A pregação da palavra de Deus ficou por conta do pastor Fábio dos Anjos. Romanos capítulo 8, versículo 33, é para você dar glória. Por que, pastor? Porque na roda dos escarnecedores, quando estendendo o dedo for na sua direção, não se preocupe. Paulo diz, quem intentará a acusação contra os escolhidos de Deus? O primeiro secretário da UMA-DEAP, o diácono André Carmo, faz um convite. Hoje, nós estamos em três pontos aqui em Santana, do encontrão MADEAP. Estamos aqui na congregação Nova Canaã, o encontrão acontece também lá no Cenáculo, e na Chequinar, congregação Chequinar. Então, já é uma preparação para o nosso Congresso Estadual. Dia 25, agora nós teremos o encontrão de jovens da UMA-DEAP, por setor. É uma preparação para o Congresso também. Mas, dia 29 de junho, nós teremos o nosso grande pré-Congresso, no Vale da Bença. Queremos reunir uma faixa de 2 mil jovens. Então, eu convido cada jovem, convido você, jovem, para participar do nosso Congresso Estadual. Todo o Estado, o Congresso, ele abrange todo o Estado. E teremos uma faixa de 1.500 a 2 mil jovens que estão vindo do interior do nosso Estado. Então, queremos fazer esse convite para a nossa juventude, para que eles estejam aqui conosco. Nosso Congresso, no período de 18 a 21 de julho, vai acontecer. E quero aqui convidar o Congresso UMA-DEAP 2019, eu vou. Você pode repetir isso e estar aqui conosco, em nome de Jesus. O jovem enraizado é como a árvore plantada junto a ribeiro de águas, a qual dá seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem. O pré-Congresso UMA-DEAP acontecerá no dia 29 de junho e o Congresso Estadual, do dia 18 ao dia 21 de julho. O Congresso UMA-DEAP 2019, a rei Santana, eu vou.